A descrição dos fenômenos eletromagnéticos é feita utilizando o conceito de campo. Dois campos são fundamentais no eletromagnetismo clássico. O campo elétrico, que identificamos com a letra E, é um campo que depende dos pontos do espaço e, eventualmente, do tempo. E o campo magnético B, é assim que representamos o campo magnético B, que, em geral, depende dos pontos do espaço e do tempo. São conceitos abstratos, mas de existência real. Como é que se explica isso? Os órgãos dos sentidos não se sensibilizam quando nós temos, numa região do espaço, um campo elétrico e um campo magnético. Ou seja, nós, ou por conta de um processo evolutivo, ou por conta de um projeto, O fato é que nos escapa a existência de campos elétricos e magnéticos no espaço. Nós não vemos, nós não sentimos os campos elétricos e magnéticos. É um problema, portanto, de como nós interagimos com o mundo externo a nós. Muitas coisas nos escapam. Ou seja, veja esse ímã. Você não vê campo magnético algum. Chegue próximo dele, põe a mão em alguma região próximo dele, você não vai perceber nada. Aliás, percepção é um segundo estágio. Primeiro, é a sensação ou as sensações. Mas nós não percebemos campos elétricos e campos magnéticos. O que, aliás, também é bom. Existe tanta coisa no mundo, como as ondas eletromagnéticas, estamos cercados delas e não nos damos conta. O que é bom. Senão teremos um mundo muito poluído. Já pensou se enxergássemos as ondas de rádio? Teríamos um mundo por demais poluído. O fato é que os campos elétricos e magnéticos têm uma existência real. Eles estão lá próximos do ímã, por exemplo. A Terra. A Terra produz um campo magnético. E só no ano mil, depois de Cristo, aproximadamente, é que nos demos conta disso. E passamos a construir bússolas para nos orientarem. A Terra produz um campo magnético. Demorou muito, muito para a gente perceber isso. Porque os órgãos dos sentidos simplesmente não conseguem se sensibilizar em relação à existência de campos. Mas isso não quer dizer que eles não existam. Eles existem. Como é que nós podemos saber se numa certa região do espaço tem um campo magnético? Não use as mãos, não use a sua visão, não use o ouvido, não use nada disso. Não vai funcionar. Agora, nós sabemos que existe um campo magnético numa determinada região do espaço. Se nós, por exemplo, colocarmos ali uma bússola, podemos também colocar ali próximo um ímã. Um ímã se sensibiliza. Porque o ímã, a bússola, interage com o campo magnético existente numa certa região do espaço. Então, a primeira coisa a ser feita, se quisermos saber se numa determinada região do espaço existe um campo magnético, é aproximarmos daquela região, ímãs, bússolas. Vamos ver isto nesses dois vídeos bem curtos. Neste experimento, usaremos uma espira circular, que pode ser feita, como neste caso, em uma montagem com fios de ligação, uma bobina com dezenas de espiras recobertas com resina epóxi, quatro pilhas acopladas em série e a agulha de uma bússola. Ao acionarmos a chave, uma corrente elétrica contínua irá fluir através das espiras num determinado sentido. Esta corrente elétrica gera um campo magnético ao redor do fio. Como este campo gerado é invisível, usamos a agulha de uma bússola, que nada mais é do que um pequeno ímã, para visualizar e mapear este campo magnético. Pode-se observar pelo movimento da agulha que o campo magnético tem polaridade norte numa das faces da espira e sul na face contrária. Se o sentido da corrente for invertido, invertendo-se os fios de ligação, nota-se que a polaridade do campo magnético também se inverte. O experimento demonstra que o campo magnético gerado pela espira é idêntico ao campo magnético ao redor de um ímã. A diferença é que num ímã os polos do campo magnético não se alteram, enquanto que numa espira o campo magnético pode ser invertido. Basta que o sentido da corrente que flui por ela seja invertido. Neste experimento, usaremos uma agulha de uma bússola apoiada num suporte de plástico e um quadro feito com 20 voltas de fio de cobre esmaltado e recoberto com massa epóxi. Com esses materiais, iremos visualizar o campo magnético ao redor de um fio condutor. Quando ligamos as duas pilhas em série com o quadro, uma corrente elétrica irá passar através dos fios num determinado sentido. Aproximando-se a agulha da bússola dos fios de um dos lados do quadro, podemos notar sua movimentação. A deflexão da agulha se dará na direção e sentido do campo magnético que surge com a passagem da corrente elétrica. Mudando-se o sentido da corrente elétrica, observa-se que o campo magnético também muda de sentido. Como podemos observar com o sentido da agulha? Este experimento foi originalmente observado por Orsted, que constatou por acaso a influência que uma bússola sofria perto de um fio percorrido por uma corrente elétrica. Temos, então, condições experimentais, utilizando objetos sensíveis ao campo magnético existente numa certa região do espaço, nós temos condições de saber se aqui, ali, acolá, existe um campo magnético experimentalmente. e, utilizando instrumentos bastante simples. Existe, no entanto, e eventualmente, uma outra preocupação, não é só saber se ali existe ou não, porque saber se existe um campo magnético ou não já é um problema fácil. Agora, como é que, eventualmente, eu posso determinar o campo B? Saber se ele existe é fácil. O problema é como determinar o campo B. Muito bem. Aqui, agora, a gente precisa fazer uma experiência bastante refinada. é utilizando uma partícula de carga elétrica e dotada de uma certa velocidade. Se ela tem uma velocidade V, então, se eu puder determinar a força agindo sobre esta partícula, esta força é igual, ou dada pela expressão, força é igual à carga elétrica da partícula, vezes a velocidade da partícula, e agora eu tenho um produto vetorial com o campo B. De forma que, em princípio, pelo menos, eu posso inferir algumas coisas em relação ao campo B, porque, por meio de medidas da força agindo sobre uma partícula, eu posso, em princípio, determinar o campo B. ou seja, o campo magnético existente em uma certa região do espaço. E esse campo magnético existente em uma região do espaço, nós escrevemos como B, como função do ponto do espaço, e, às vezes, esse campo também depende do tempo. Quando o campo é um campo uniforme, nós escrevemos assim. B, índice zero, um campo uniforme, não depende nem do tempo e nem dos pontos do espaço. É mais fácil fazer previsões sobre a força que age sobre uma partícula, sobre a ação de um campo uniforme. aqui vai ocorrer a deflexão. Isso a gente pode ver, por exemplo, ou perceber num tubo de raios catódicos. Há um encurvamento da trajetória. Se a partícula vinha em linha reta, quando existe um campo magnético nessa região, ela passa a ter uma trajetória circular. Medindo, por exemplo, o raio dessa trajetória, eu posso inferir, por exemplo, o campo magnético. Ou seja, existem formas da gente determinar o campo magnético. A intensidade do campo magnético é sempre medida em Tesla. Essa é a unidade no Sistema Internacional de Medidas, ou MKS, para o campo magnético. O fato é que o campo magnético, conquanto pareça uma coisa abstrata, tem uma existência real. E a gente pode saber quando e onde existe um campo magnético e, em princípio, podemos também determiná-lo por meio da ação do campo magnético sobre uma partícula dotada de carga e dotada de uma certa velocidade. Nós vamos deixar para uma outra aula curta a questão das linhas de força do campo magnético. e aí do campo magnético do campo magnético e aí Obrigado.